está resolvido e nós agradecemos a Deus por isso, mas eles dizem que colocamos o irmão Brana, nós nunca tiramos o irmão Brana do púlpito, isso é controvérsia e para ser bem claro, como os ministros, um homem de Deus que teme e ama essa mensagem vai tocar as fitas, você tem que tocar as fitas, mas eles dizem que nós nunca colocamos ele fora em nossas mensagens, ele está sempre dentro, vocês deveriam citar ele o tempo todo, porque é a mensagem, o que aquele profeta diz, tudo o que ele diz é a mensagem para hoje, assim os fariseus e saduceus fizeram naquele dia, eles estavam citando a palavra, eles estavam citando a palavra quando eles estavam morrendo bem ali na cruz e eles estavam dizendo isso ao mesmo tempo, mas a palavra estava com eles em carne, a palavra estava bem ali e eles não o ouviram e assim é hoje, nós temos essa mesma oportunidade hoje, a palavra feita carne, amém, louvado seja o nome do Senhor, nós queremos ouvir direto da boca do leão, amém, louvado seja o Senhor, podem sentar, amém, estou muito feliz que ele fez uma maneira de colocar para que nós possamos ouvir por nós mesmos exatamente o que ele disse, não é quanto os ministérios, os ministros, que isso fique claro, isso é um mal entendido, isso sempre foi mal entendido, não sou contra, mas eles sabem como dizer, eles são espertos, mas nesse dia e tempo nós encontramos muitos que dizem que Mombrana foi um profeta, mas até o diabo sabe disso, que Mombrana foi um profeta de que Deus mandou, você deveria ouvir as fitas, eles falam isso, mas você precisa também ouvir a mim, ouvir o meu ministério, isso é o falso, são falsos ministros, isso não é para falar para as pessoas, é por isso que eles saem, por causa disso, porque há muita confusão, muito mal entendido, vocês não entendem o que aquele profeta disse, se você não ouviu o pastor, isso, tem muitos que dizem isso, oh, Mombrana, ele era um bom homem, sim, ele sabia melhor do que qualquer outro, amém, irmão Brana, mas não ouça suas fitas, porque vai ficar confuso, eu estou feliz que alguns dos meus amigos chegaram ali e falaram, espera um minuto, Senhor, eu estava em confusão, antes de ouvir as fitas, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome Senhor, então a única maneira de não ficar confuso é tocando as fitas, é isso que ele disse, você tem que tocar as fitas, ministros, pastores, toquem as fitas para o seu povo, vocês deveriam ouvir as fitas todo o tempo, vocês deveriam ouvir todo o tempo, dia após dia, amém, amém, nós podemos ter a voz de Deus falando para nós o tempo todo, ele nunca nos deixou, ele nunca nos esqueceu, ele está sempre ali, aperte o play, bom dia irmãos, obrigado Senhor, ele diz, e você diz bom dia para ele, e ele diz, fique com a palavra, fique com as fitas, fique com a mensagem, Deus, você sabe, não tem substituto para isso, tem que juntar a noiva, quando ele fala até eles, o Espírito Santo vem com aquela anunção, é diferente, nós todos podemos ouvir as fitas, quatro ou cinco vezes, mas haverá mão, mão, mão.